E aí, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde pra todo mundo! Espero que vocês estejam muito bem. Meinho de semana já, né? Os dias estão voando, né, gente? Ó, vozinha está aqui, ainda estou um pouquinho pato Donald, mas cada dia melhor. Obrigada pelo seu carinho, pelos seus recados lá no meu Instagram também. Mira, melhora, vira, toma um chazinho disso, mira, faz aquilo. Muito obrigada pra todo mundo, viu? Hoje, um assunto bem legal aqui no SBT e você. A gente vai falar sobre compulsão alimentar. É, sabe quando você está em casa que você não sabe se você está com fome ou se você está com vontade de comer? Ou se você está ansioso e quer bater um pote de sorvete inteiro? Então, a gente vai diferenciar isso um pouquinho e tentar ajustar, combinado? Conversar com uma profissional bem bacana. Tem o nosso bateu a fome, falando nisso, né? Porque a hora que bater a fome e for fome mesmo, a gente vai te dar uma dica bem legal. Vai fazer um lanche cremoso maravilhoso. Tem também a mala da Mira e também, beleza, transformado. Olha quanta coisa tem no programa de hoje, gente. É demais. Meio dia e 44. E aí eu quero que você aí de casa me fale o seguinte. Está preparado para as dicas da mala hoje? Mas, ó, de novo, o que aconteceu a semana passada mesmo, que a moça errou também? Ai, tadinha. Ela não anotou, né, Rodrigo? Ela não anotou as dicas até o final do programa. Ela anotou acho que duas ou três. E aí ela deu um chutão pelas duas primeiras dicas. Mas, gente, tem pegadinha, tá? O mais legal desse quadro é a pegadinha. Se for tudo muito fácil, perdi a graça. Não é não? Então, primeira dica da mala da Mira, eu já vou passar já para você. Se você nunca viu esse quadro, é o seguinte. Dentro da mala tem um objeto qualquer que você de casa tem que descobrir qual é. Para você descobrir, eu vou te dar quatro dicas. Você anota todas essas dicas. E para participar, anota agora também o nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, e envia o seu nome e a sua cidade. Nome e cidade, só enviar. Não precisa telefonar, tá? Só manda lá um recadinho, nome e cidade. A nossa produção vai colocar na urna e a gente vai escolher alguém no último bloco. E eu e o Rodrigo vamos telefonar para você. Atendeu o telefone? Acertou o que tem na mala? Você vai ganhar um presente do SBT. Combinado? Então vai lá. A primeira delas é de metal ou de plástico? De metal ou de plástico? E aí? Tanta coisa, né, gente? De metal ou de plástico? Vai fazer sentido já já. Anota aí, cabeção. Porque depois eu vou te ligar e você vai errar. E aí o Rodrigo vai ficar bravo pistola aqui. Tá? Combinado? Então tá bom. Anotado? Anotado. Vamos para o sofá. Sofá, bater papo com essa querida, linda, maravilhosa, Rícia Yubi Nutricionista. Se você vir uma mulher linda, maravilhosa, correndo pelas ruas de Rio Preto, você fala Meu Deus, que mulher é essa? É a Rícia. É a Rícia, porque essa mulher não para, gente. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Disposição invejável. Organização. As comidinhas tudo bonitinhas. Você e o seu filho maravilhosos. Incentivando a gente através das redes sociais. Rícia, a fazer exercício físico e a comer direitinho, né? É, esse é o intuito, essa é a minha intenção, né? Gostoso. Com o meu dia a dia, né? Acho importante a gente dar os bons exemplos, né? Exatamente. Às vezes eu tô lá desanimada, assim, eu abro o Instagram e a Rícia tá correndo. 10 da noite, sei lá, 5 da manhã tá correndo. E eu tô lá, jogada, né? Bom, a Rícia tá aqui hoje pra conversar, gente, a respeito do que eu falei no comecinho do programa pra vocês. A compulsão alimentar, a fome, a vontade, o desejo, a ansiedade, tudo isso tá muito misturado dentro da gente, né? E muitas vezes nós descontamos na comida, pra mais ou pra menos. Não é verdade? Então vamos começar do comecinho. Rícia, o que é fome? A fome só. Perfeito. Fome é sobrevivência. A gente vem caminhando pra algumas situações que acabam nos fazendo esquecer de ouvir o nosso corpo e ouvir a sensação de fome. Todos nós temos a sensação que a gente fala, fome física, né? O que que seria isso? A fome física, você, pra resumir, fica bem fácil de vocês entenderem. Ela diz respeito a um período mais longo que você está sem se alimentar. Ela não discrimina o alimento que você vai comer. Ela pode ter uma sensação física de barriga roncando, dor na barriga, uma sensação de fraqueza, de moleza. Essa é a sensação de fome que a gente demora muito pra sentir. A gente come muito antes de sentir essa fome física e fisiológica, né? Entendi. Então, uma coisa legal que você falou aí é que a fome não discrimina o alimento. Exatamente. Por exemplo, se eu virar e falar assim, ai, eu tô com fome de uma bomba de chocolate. Perfeito. Aí é outro... Não é fome. Ai, que pena. Quando você seleciona, pode ser assim, o seu apetite, pode ser, às vezes, algo emocional que você tá buscando com aquele alimento que você lembrou, que é muito gostoso, aquela padaria. A gente tem muito na nutrição a comida afetiva. O que não significa que comer algo que a gente sente vontade, que às vezes vai nos trazer um certo conforto emocional, é algo proibido. E esse medo de comer, eu acho que tá atrapalhando bastante a gente a tentar controlar essa fome, essa vontade de comer, esse comer emocional. Acho que fica menos difícil, menos dolorido a gente entender que a gente pode comer a bomba, que a gente pode comer a rosca da avó, mas com cautela e começando a aprender a saciedade, a usar outros grupos de alimentos e aí são vários outros cuidados. Ou seja, o que a gente sempre diz, né gente, é a harmonia, não só na alimentação, mas em todos os sentidos da vida. Eu acho que a harmonia é o melhor caminho, né, Risse? Isso. Porque se você tem as outras refeições legais, você pode abusar depois e matar a sua vontade de comer a bomba de chocolate. Agora, se todas as refeições não foram legais, aí é difícil, né? Isso. E a compulsão, Risse, o que que é? Compulsão alimentar é um transtorno alimentar. É realmente uma doença diagnosticada pelo médico-psiquiatra. A gente usa muito, né, essa palavra, né, quando a gente está com muita voracidade no comer, come uma caixa de bombom, normalmente come uma barra inteira de chocolate, fala, nossa, eu estou compulsiva, né? A mídia usa muito essa palavra, ai, tal pessoa está compulsiva, porque tem uma voracidade de comer num determinado período de tempo, mas a doença, ela precisa ser diagnosticada. O tratamento é multidisciplinar, então a nutrição acompanhada com a psicóloga, com o psiquiatra, quando necessário. E são, normalmente, distúrbios que estão ligados com essa voracidade ao comer e, às vezes, Mira, não são necessariamente alimentos palatáveis. Tem exemplos de pessoas que chegam a bater tudo que tem na geladeira, no fogão, num copo do liquidificador, porque, e assim, não tem limite, então é assim. É muito ligado à quantidade, então? É um distúrbio emocional. Muito ligado à quantidade excessiva, a um comer ao ponto de se sentir mal, tá vendo que não tem limite o comer e episódios que acontecem algumas vezes, não é que você, toda refeição, você faz isso. Gente, participa do programa, olha que legal o que a Rizzi está falando, é tão importante a gente conhecer um pouco o nosso corpo, conhecer nossa mente, né? Sim. Começar a nos analisar um pouquinho o que nós estamos fazendo no dia a dia, né? O que é vontade, o que é fome, o que é compulsão, se está exagerando, se não está. Anota o WhatsApp aí, ó, participa, além da mala, também pode enviar suas perguntinhas aqui pra ela, viu? Ô, Rizzi, eu vejo assim que, muitas vezes, quando a gente come muito rápido, a gente não sacia. Então, por exemplo, ah, eu estou com vontade de comer uma coxinha, né? Montadinha. Aí eu vou lá e como aquela coxinha muito rápido. Aí eu estou com vontade de comer outra. Muito bem colocado. Aí eu falo, ah, vou ter que comer outra coxinha, porque uma não matou a minha vontade. Aí eu como outra coxinha, aí eu fico com vontade do doce. Aí eu vou e como o doce. Ou seja, se eu tivesse comido aquela primeira devagar, teria essa seada? Essa é um dos primórdios do nosso acompanhamento nutricional. Eu sou fã da mastigação. Acredito que todo mundo já ouviu falar que precisa mastigar. Mas poucas pessoas mastigam, tem uma mastigação eficaz. Quando a gente fala, né, vamos voltar a sentir, a ouvir o sinal do nosso corpo, da sensação de fome, a mastigação traz isso pra gente. Além disso, na saliva já existem enzimas que vão facilitar a digestão de alguns grupos de alimentos. Então, esse alimento precisa estar bem envolvido com a saliva. Então, a gente precisa ter uma mastigação eficaz. Isso ajuda a chegar ao sinal do nosso cérebro de que a gente já está comendo. Então, uma pessoa que come muito rápido, a nossa vida é sempre horário, 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 ansiedade. E a gente engole, engole, engole e a gente vai comer muito mais do que se a gente comesse com calma, apoiasse o talher no prato, apoia a coxinha, o que seja que você estiver comendo, mastiga. Pensa, qual que é a sua... Eu acho uma dica bacana que eu falo muito pros pacientes. Pensa o que você está buscando. Quanto tempo faz que foi a sua última refeição? Tudo bem, você pode ter vontade de comer a coxinha, vontade de comer um doce, mas começa a levar para um lado mais racional, não para o lado do medo, do não posso, mas para efetivamente se perceber o que comi, será que dá para comer uma coxinha, mastigar com calma, tudo bem ficar com vontade. Por que a gente tem que matar sempre essa vontade? Por que a gente não pode se frustrar um pouco? Exato, gente, porque olha, o que quebra o meu cartão de crédito é uma frase só. Eu mereço. É, isso aí. Ah, não. Trabalhar o dia inteiro. Sabe, do tipo, ah, eu mereço, mas dá em plena terça-feira com vontade de comer algo caro, que não dá, nem a vontade, nem a grana. Ou seja, dá para segurar, né? E sabe o que eu costumo falar? Você também merece ter saúde. Isso, isso, isso. Então, acho que vamos mudar o merecimento. As frases estão no ponto aí? Eu queria colocar para o pessoal de casa ver. Pode ser? Olha só, gente, vamos colocar algumas frases para vocês que nós falamos para ilustrar um pouco o que nós estamos conversando aqui, ó. Primeira delas, Ressi? Ah. Mas fruta não enche barriga. É. Ah, e por que você está com vontade de comer doce, né? Aí vem alguém para você e fala, ai, come uma frutinha, come uma uva. Que passa. Principalmente um profissional da nutrição vai fazer. Mas aí tem uma dica. Fale. A gente fala isso... Fruta enche barriga? Isso, isso acontece, mas isso acontece fisiologicamente. Tem algumas frutas que vão dar um pico glicêmico, que significa que a glicemia vai lá em cima, vai lá embaixo rápido e vem uma sensação de fome. Não é à toa, por exemplo, que a maçã a gente rasca para o bebezinho, para estimular que ele comece a se alimentar, aí fazendo o processo de desmame natural e introdução da alimentação complementar. Então, mas às vezes, quando a gente fala nessa vontade de comer, que não é a fome, então eu estou com vontade de uma coisa doce. Então o seu cérebro está esperando que você coloque na boca alguma coisa que tenha uma sensação doce. Então, uma das ferramentas da nutrição comportamental é você usar, consome uma fruta para trazer qualidade nutricional para a sua alimentação, com a fibra, com a casca, bem higienizada, mastigando. Se você mastigar, você vai sentir melhor essa sensação de saciedade e depois você come lá o seu docinho que você queria. Você com certeza vai comer menos. Não tem a dúvida. Ah, e vamos combinar, gente. Ok, pode não encher barriga, mas tem umas frutas que são extremamente docinhas. Nesse calor que a gente está aqui. Muito. Principalmente as uvas. Eu dei a ideia da uva aqui, porque esses dias eu comprei uma uva, gente, estava um mel. E ela saciou a minha vontade do doce. É, é uma ferramenta maravilhosa. Na hora de deitar, inclusive. Deu aquele pico de ansiedade, falei, meu Deus do céu, preciso de um docinho. Vamos ver mais frase aí, ó. Salada é sem graça demais. Ai, por que você não come uma saladinha bem? Ai, porque salada é sem graça demais. E aí, Risse, eu taco um monte de tempero lá e deixo minha salada, ó. Ó, tem uma dica, vamos lá. Esse é outro ponto. A gente está perdendo a sensação de ouvir o nosso corpo, se ele está com fome, se eu estou com vontade de comer, ou se eu estou num momento de voracidade ao comer, com alguma ansiedade, qualquer emoção. E a gente, como faz muito uso dos alimentos industrializados, perdeu o paladar para o que é o sabor do alimento natural. Porque a salada tem muito sabor. Eu costumo consumir a salada do dia a dia pura. Ah, não. Puríssima. Jura? E sinto o sabor, sinto a diferença. Ela tem mesmo, é verdade. Ela tem o sabor dela. Mas quanto mais a gente se aproxima do alimento industrializado, o que é o alimento industrializado? A indústria faz o processo para tornar aquele alimento o mais palatável possível. Então, eles têm aditivos de sensações de sabores que o alimento natural não alcança. Tá. Então, quanto mais alimento natural você trouxer, mais você vai moldando o seu paladar para voltar a sentir o sabor, efetivamente, dos alimentos que nos trazem saúde. Mas isso que eu falei agora, que eu coloco temperinhos na salada, para ficar um pouquinho mais... Pode ser uma ferramenta, claro. Tudo bem? Tudo no controle, a orientação é que você faça... Mentira. Aí você dificulta a virar... Mentira. Mentira. A gente fala assim, ó. Não, tô brincando. Pode ter... Eu tenho receitinhas de molho. Não, é vinagre, azeite, um salzinho e pimenta. Pode ser um molhinho que facilita. Uma pessoa que não come salada na vida. A gente fala, faz um molhinho de iogurte, põe alguns itens para potencializar o sabor, mas pensa no alimento mais natural possível. Pensa no molhinho que você vai fabricar. Um limãozinho espremido, hortelã rasgadinho. Isso, descobriu o que gosta, né, Rissi? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto de botar, gente, amêndoa e também um pouquinho de crouton na salada. Pode. Mas só essa crocância da misturinha, do tempero... Já dá uma sensação mais confortável para começar. Me dá vontade de comer. É isso aí. Ou seja, você em casa tem que descobrir esse jeitinho aí, né? Mais frases que a gente costuma falar para nos boicotar. Esta é a palavra certa. Ai, tô com fome de alguma coisa gostosa, mas eu não sei o que é. Não vou brincar com essa frase. Não. Todo mundo fala, né? Tô com vontade de comer alguma coisa gostosa, mas não sei o que é. E aí, a gente fala essa frase com a geladeira aberta, assim, apoiada na porta, assim, ó. E normalmente comendo. E aí, esse é um ponto importante dessa voracidade, dessa ansiedade, desse passo muito perto que a gente fica de desenvolver realmente um transtorno alimentar. E nesses momentos, a gente come, 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 nada vai saciar por quê? Porque a gente não tá com fome física. E o que fazer nessa hora, Rissi? Aí, vamos buscar ajuda. Eu gosto, se é possível, ah, não consigo fazer um acompanhamento psicológico nesse momento. Mas começa a se ler, a entender, a ter mais autoconhecimento, a se perceber e busca ajuda. Porque os próprios postinhos de saúde contam com apoio de psicólogos. Quem tem convênio consegue ouvir uma palavra. Quem não consegue, lê um livro. Hoje tem vários livros que falam sobre algumas ferramentas que você pode trabalhar. E acima de tudo, eu acho que é se autoconhecer, começar a se compreender, começar a trabalhar melhor as emoções que você tá voltando pra comida. Às vezes eu faço assim, quando bate essa frase, eu jantei? Jantei. Não é? Não ajuda? Ajuda. Eu comi, comi. Ou seja, eu não tô em jejum, eu não tô morrendo de fome. Aí eu vou e tomo um suco, tomo uma água. Às vezes é sede, Rissi. Também acede causa uma falsa sensação de fome. Dá vontade de comer, mas não é, gente, acede? É outro sinal que a gente não ouve. A gente não ouve quando o corpo fala pra gente beber água. E a gente não escuta quando o corpo fala, agora é fome. Olha que coisa. Isso é super real, né? Começou nesses processos, tomar um copo de água ajuda muito. Começar a pensar, né? Não tomei água o dia inteiro. E olha que a gente mora numa região super quente, que facilita e mesmo assim a gente não toma água. Sim. E eu acho que mais do que isso, você também ter esse respeito. Porque muita gente tá passando por várias situações, nós todos estamos. E aí não vai conseguir, por mais que você pense, nossa, mas eu já comi. Aí você se culpa, aí come, faz aquela compulsão, pega o resto da geladeira, pega o resto do filho, pega o doce que achou que tava com vontade, nada tá matando aquela fome. Nesse momento vai pensando, mas o fato de você não ter conseguido ter esse autocontrole não é pra ser punitivo, né? Aí você vai se punir. Se isso tá acontecendo, Mira, procura ajuda médica, procura ajuda dos psicólogos pra trabalhar junto, em conjunto com o que é uma alimentação saudável, o nutricionista te apoiando nesse ponto, e o que são as outras questões que eu preciso resolver, que estão envolvendo o que eu tô escolhendo pra comer. Gente, me conta, você sente vontade? Você sente fome? Você sente desejo de comer alguma coisa? Você sente essa, que você percebe que tá fora do ideal aí? Aproveita que a Risse tá aqui sentadinha junto comigo. Falando em comida, mas não é pra matar vontade, é só pra, na hora da fome, Risse. Isso, eu acho importante. E você vai ficar aqui, eu vou trancar a porta do estúdio, você não vai lá pro outro estúdio, porque no próximo bloco tem bateu a fome com um lanche cremoso delicinha. E falando em assaltar a geladeira, mas com consciência, como a gente tava falando ali com a Risse, com a harmonia, eu vou te ensinar esse lanche cremoso, que não tem nada de diferente, mas é uma super ideia pra você fazer na hora que bater a fome. Anota aí tudo que você vai precisar pra fazer junto comigo. Ó, pouquinha coisa, hein? Duas fatias de pão de forma, requeijão cremoso, pode ser cream cheese também, se você quiser, 200 gramas de mussarela ralada e orégano a gosto. Legal, né? Se a Risse estivesse aqui, depois ela me corrige, ó. Eu trocaria o pão de forma por um pão integral, trocaria o requeijão cremoso por uma ricota, a mussarela não trocaria por nada, e o orégano também não. Pois a Risse me fala se tá certo ou se tá errado, tá? Bom, gente, seguinte, ó, o grande diferencial desse lanchinho é que ele pode ser feito tanto no air fryer, quanto no forno, ou até numa frigideira. Por quê? Porque a gente quer que esse queijo, ele derreta, a gente quer que esse queijo forme aquela famosa casquinha e que dentro fique um push-push gostosinho, certo? Então a gente vai começar com a mussarela. Eu vou pegar aqui metade dela e vou cortar. Porque fica mais fácil de rechear esse aqui. Lógico, né? A mussarela você já vai comprar ela raladinha, mas nesse caso aqui nós tínhamos ela fatiada, então vamos usar ela assim. Corta bem fininho, se você quiser ralar, pode ralar também, tá? É só pra ficar mais apetitoso, porque isso é um negócio que a Risse também faz muito lá no Instagram dela, viu, gente? Que é, e eu também faço até, é fazer a comida de uma maneira que ela fique gostosa aos olhos, que você olhe pra aquele prato, a apresentação, a limpeza, a higiene da mesa, um guardanapinho diferente, um copo diferente, faz toda a diferença, dá vontade de comer. esse aí é um dos segredos dos grandes restaurantes, né, gente? Por que comer em restaurante é tão gostoso? Um dos motivos é esse, você comer numa cama, opa, desculpa, você comer numa mesa, é que ontem à noite eu jantei na cama, você comer numa mesa ajeitadinha, gostosinha, limpinha, e não adianta não, você falar, ai, mira, mas eu moro sozinha, eu também moro, e eu faço pra mim, não tem desculpa não, gente, comer na cama não pode, viu, a risa também não deixa, comer a mesa, sentadinho, bonitinho, daí comer na cama, eu comi deitada ontem, é, fale o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é isso? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, aí não faz digestão, aí suja a cama, enfim, corta a mussarelinha aí, aqui eu tô cortando a metadinha, como eu te falei, você já vai entender o porquê, aqui, mais um pouquinho, ó, participa do programa, tá, gente? Participa aí, manda seu WhatsApp, eu me sinto muito sozinha, quando vocês não participam, muito triste, desamparada, aqui, mais um tiquinho, já está pronto, ok, hum, que do luxo, muito bem, ai, ai, gente, me fala aí, ó, qual é a vontade que você tem, mais difícil de controlar, a vontade, do que? a minha, mais difícil de controlar, é massa, é massa, massa em geral, macarrão, pão, é massa, me conta aí a sua, telefone tá aqui embaixo, ó, quero colocar a sua mensagem, aqui, do meu ladinho, porque você é muito especial, aqui na nossa frigideirica, você pode pôr um pinguinho de manteiga, ou azeite, eu vou colocar um tiquinho, e o legal, gente, desse lanchinho aqui, é que você coloque uma frigideira antiaderente, porque se você puser uma que não é antiaderente, eu acho que não dá certo, tá? Não dá certo não, então vai, passa o olhinho aí, um azeitinho, uma manteiguinha, ah, esse ia falar pra passar, é, manteiguinha, né, esse manteiguinha pode, pega as duas fatias do pão, requeijão, coloca requeijão, uma quantidade gostosa, sem miséria, porque já que o nome do lanche é lanche cremoso, o que vai deixar esse lanche cremoso, é esse requeijão, pode ser o cream cheese também, a ricota eu não sei, mas, acho que fica também, né, gente, aquele, tem agora o creminho, o creme de ricota, né, que é muito gostoso, ele é mais saboroso, tem uma textura boa também, com certeza menos caloria que o requeijão, ó, mais um pouco, você tá vendo que é tudo coisa simples, né, mussarela aqui, eu pus um potinho de parmesão só pra fazer uma graça, depois a gente vai ver se vai dar certo, mais um pouquinho, a cur, sim, aê, em um dos lados, a gente vai colocar a mussarela, bem arrumadinho, bonitinho, dá uma apertadinha assim pra ela grudar no requeijão, orégano, adoro orégano, vocês gostam? manda aí, qual é o alimento mais difícil de você segurar à vontade, que é sorvete, eu já sei, eu acho que é chocolate, a maioria das pessoas fala, né, que o chocolate é fogo, de segurar, mas, ok, aquele lado, pra baixo, muito bem, aí, aí, aí o que a gente vai fazer? aqui em cima, ó, ficou sem nada, a gente vai passar mais requeijão, parte de cima do lanche, aqui, aqui, mais pouquinho, vocês já vão entender o porquê, isso aqui, ai, que fome, né, vocês já almoçaram? Aqui nada ainda, vamos ligar nossa frigideira em fogo baixo, e a gente vai pôr o lanche assim, ó, com a parte que não tem requeijão, pra baixo, isso, deixa ele aí, deixa eu ver se eu tenho uma tampinha aqui, que encoste, deixa ele aí um pouquinho, em fogo baixo, pra gente derreter um tiquinho, esse queijo, se você puser fogo alto, claro, né, gente, o pão vai queimar, e o queijo não vai derreter, talvez aqui no ao vivo, eu não consiga fazer junto com você, mas em casa você faz, ó, 13 e 13, 13, 13 e 30, sinal, hein, sinal do universo, que estamos no caminho certo, né, bebê, daqui a pouco tem uma novidade, pra contar pra vocês, ai, meu Deus do céu, tô tão ansiosa, acho que eu perdi a voz de ansiedade, falar pra vocês, quem me segue no Instagram já sabe, mas eu vou explicar, daqui a pouco, um pouquinho mais de suspense, né, pra segurar a audiência, né, gente, segurar a audiência, claro, né, que ainda não derreteu, mas a gente vai deixar aqui mais um tiquinho, ele precisa ficar quentinho, aumentar um pouquinho o fogo, deixa ele aí, você viu, né, requeijão no meio, mussarela no meio, requeijão em cima, fome, 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 fio, tá começando, tá começando a derreter, manda o WhatsApp, participa do programa, manda aí pra Mala da Mira, manda perguntinha pra Rice, manda também falando qual que é a sua vontade maior de comer, a hora que você assalta a geladeira, quem sabe a Rice não te ajuda, não faz uma substituição legal aí, e dê certo, né, ai gente, tamo nessa vida aqui pra tentar as coisas, a gente tem que tentar, vamos ver, WhatsApp na telinha, quem tá aqui é a Fúvia de Rio Preto, mira, a minha dificuldade é minha impulsividade por frituras, hum, Fúvia, te entendo amiga, tamo junto, mas a airfryer ajuda bem, né Fúvia, você podia tentar, a airfryer substitui muita fritura, não é igual, mas substitui, ajuda, vamos ver, antes que queime meu lanche, Maria de Prudente, peraí, deixa eu tirar daqui gente, que tá subindo uma fumacinha, Maria de Prudente, boa tarde, Mira linda, eu preciso controlar a minha vontade de tomar uma cervejinha, hehehe, Maria danada, uê, a cervejinha que te atrapalha, né, tô sabendo, tô sabendo, ó, tirei, deixei passar, claro, né, porque, se não sou eu, agora, com a frigideira quentinha, do jeitinho que tá aí, você vai pegar, a mussarela que tava fatiadinha, vou até pôr mais um pingo aqui, porque chupou todo o azeite, e você vai pôr a mussarela na frigideira, foguinho baixo, e vai colocar a parte do requeijão, pra baixo, calma, calma que pra tudo dá um jeito, eu falei que passou, agora a gente cobre pra tampar, pera, que tudo, tudo dá seu jeito, gente, é que esse lado vocês não vão ver, esse lado é o de baixo, espera, ó, a mussarelinha de baixo, você vai fazer isso aqui, ó, vai juntando pra perto do pão, eu fiz hoje um cedo, ficou uma delícia, com o meu cafezinho da manhã, fogo baixo, tá vendo que ela tá derretendo aqui? Vai empurrando ela pro pãozinho, aqui, ai que fome, é, a fritura é uma coisa louca, né gente, não tem igual, né, bolinho, né, bolinho frito, é, não dá, não tem jeito, vai ajeitando o queijinho, até você sentir que ele vai formar uma casquinha, vai juntando, ele vai começar a perder o óleo e a virar uma casquinha durinha, ó, uma coisa que eu gosto também, gente, que é, difícil, hein, é refrigerante, putz, como eu gosto de refrigerante, hein, e é aquilo que a Rissi falou, né, tem hora que a gente sente fome de algo que não é aquilo, eu sinto às vezes sede de refrigerante, dá pra entender? eu não quero a água, eu quero um refri, é, que nem a nossa amiga aí, tomar a cervejinha dela, ai, 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 não é fácil, vai empurrando o queijinho, minha amiga, mais um pouquinho, pra poder tirar ele daqui, enquanto ele chega aqui no ponto, dica da mala, a segunda, hein, se você usou a primeira já, a seu favor, muito bem, se você não usou, tenta, tá cedo ainda, segunda dica, usado no papel, o que tem lá dentro dessa mala, é usado no papel, ok? muito bem, vamos tirar, nossa, ai, que delícia, que delícia, que delícia, gente, como eu tô atrapalhada hoje, derreteu o queijo, viu? ó, ó, como fica cremosinho, tão vendo? pera, deixa eu ajeitar aqui, ó, 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 uma delícia, pode fazer. O queijo, ele fica com gostinho de torradinho e vale a pena. Barato, tenho certeza que você tem na geladeira. Com um presuntinho no meio, se você quiser, tá? Vou comer aqui, daqui a pouco tem novidade, mais dica da Mala da Mira. Já volto já. Vai vir um refri. Já estou de volta aqui no estúdio, daqui a pouquinho vou colocar as suas perguntinhas pra rir-se no ar. Mas antes, gente, chegou a hora tão aguardada, né? A quarta da carne do Proença Supermercados. Ó, a gente não tá falando de comida de qualidade, tá aqui, gente. Ó, aproveite os melhores cortes de carne. São todos selecionados, preparados pelos experientes colaboradores, prontinhos pra garantir que você fique totalmente satisfeito. Gente, na quarta da carne do Proença, qualidade é a palavra de ordem. Não só nas quartas, viu? Todos os dias, mas quarta é melhor que tem promoção. Os cortes são cuidadosamente escolhidos pra garantir o máximo de sabor e suculência em cada refeição. Ai, que fome. E as ofertas, então, hein? Estão simplesmente imbatíveis. Pode pesquisar, olha só. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue e do Proença. Músculo traseiro, R$19,98. Perdeu suíno, R$9,98. Bisteca suína, R$10,98. Coxa mole bovino, R$29,98. Quarta da carne, Proença Supermercados. Gente, é a oportunidade perfeita pra você encher a sua geladeira com carnes de qualidade e ainda economizar bastante. Então, não perde tempo, não. Tô aqui dando essa dica pra você. Vai pro Proença Supermercados e aproveite a quarta da carne. Os melhores cortes, tudo selecionado, bonitinho. Aquela carne bonita, sabe, gente? Qualidade mesmo. E ainda, as melhores ofertas exclusivamente pra você. Proença Supermercados, onde a satisfação do cliente é sempre prioridade. Isso é muito importante. Risse, minha querida. Não sei se você ouviu as minhas lindas substituições. Ouvi. Pãozinho por pão integral. Ouvi, é uma opção. O requeijão por ricota. Uma opção interessante. E a mussarela? Cominui um pouquinho. Não tem jeito, né? A mussarela, os queijos mais brancos têm um pouco menos de gordura. Ah, pode ser. Então, um cottage, um queijo fresco. Mas não significa. Pode deixar a mussarela, mas, por exemplo, uma sugestão. Claro. Pra ser uma refeição agora do almoço. Você já colocou a mussarela por fora? Por dentro? Do lado? Então. Você viu que o pão passou? Poderia dentro, inclusive o seu cameraman falou que ficaria bom uma carne. De repente, um frango desfiado, porque você acrescenta uma proteína nesse lanchinho. Tá. E aí vira um alimento um pouquinho mais completo, vai te dar mais saciedade pra você conseguir passar o resto do dia. E o pão você não deixa ficar da cor da minha calça. Você tira. Gente, esse fogão, ele é terrível. Ele é terrível. Ele é 8,80. Ou ele tá morto, ou ele tá super acesinho. Rissa, vamos pôr perguntinhas no ar? Vamos. Que daí, você de casa pode participar cada vez mais, porque é por isso que a gente tá aqui. Vilma de Olímpia. Olá, Mira e Rissi. Minha neta, Isabelle, tem 12 anos e não quer comer. Está perdendo peso. Ela perdeu o pai há 7 meses. O que posso fazer para ajudar? Vilma, sinto muito, tá? Sinto muito mesmo. Espero que todos vocês aí se recuperem pela perda. É um momento difícil, né? Não há como a gente negar. Mas, Rissi, podemos ajudar, Isabelle? É, meus sentimentos pela perda, né? Perder um pai é algo muito difícil, principalmente pra uma menina de 12 anos. Nutricionalmente falando, é como a gente diz, né? Como as nossas emoções estão envolvidas no que a gente escolhe pra se alimentar. E, às vezes, as pessoas que estão, por exemplo, vivenciando o luto, né? Essa tristeza faz a gente sentir uma inapetência grave, né? Ela já está percebendo que a neta está começando a perder peso. Então, isso já é um sinal de alerta, de buscar uma ajuda. Pode procurar uma ajuda de um psicólogo, conversa. Procura um acompanhamento médico que ela esteja disposta a seguir, né? A ter essa confiança, alguém de confiança que possa ir trazendo essa vida de volta nesse novo momento aí de não ter mais o pai presente. Precisa de acompanhamento, sim. Não tenha dúvida. Agora é a vez do Lorival. Lorival palmeirense. Tem uma prima que acorda de noite pra comer doce, quando todo mundo está dormindo. Olha, Lilia, se não tiver doce, ela come açúcar puro. Isso é compulsão alimentar? O que posso fazer para ajudá-la? Obrigada, Lorival. Obrigada, vamos lá. Lembrando que quem diagnostica a compulsão alimentar, esse transtorno, é o psiquiatra. E não é apenas uma situação que faz a gente ter um diagnóstico desse. Porém, uma das situações que acontece muito quando a gente começa a desenvolver esse transtorno é esse comer escondido, tá? Então, procura ajuda, procura entender o que está acontecendo, como que foi a alimentação ao longo de todo o dia pra noite ter esse momento. Se esse momento ocorre todas as noites ou são momentos espaçados e realmente buscar essa ajuda aí necessária também. Às vezes aí é mais preocupante o comer escondido do que ser o açúcar, Risse. Isso, na compulsão alimentar é muito comum que as pessoas tenham vergonha de comer, sintam culpa depois de comer uma grande quantidade de comida e usualmente come escondido. Perfeito. Risse, aproveitando, né, dá uma recapitulada no que a gente falou no comecinho do programa. A diferença de compulsão, de fome, de vontade, de desejo, pra que isso fique bem claro na nossa mente, pra gente conseguir fazer uma auto-observação. Perfeito. O primeiro lugar é que a sensação real de fome, ela não escolhe alimentos. A gente não tem fome do lanche cremoso que a Mira acabou de fazer. A gente não tem fome da bomba. Fome é uma situação que qualquer alimento supre essa necessidade. Nós precisamos entender que pra sentir a fome efetiva é preciso ter um tempo entre uma refeição e outra. O tempo é individual, nós somos seres individuais. Porém, se eu acabei de comer faz duas, três horas que eu comi, será que eu tô com fome nesse próximo horário? O que eu comi na refeição anterior? Pontos importantes. Vontade de comer, a gente escolhe, eu tô com vontade de tal alimento. Eu tô com apetite pra comer um doce. E a mesma coisa do tipo, ó, estou com vontade de ir pra praia. Isso, isso. Você não pode pegar seu carro na hora e ir, né? São emoções, isso, exatamente. Lembra de, começa a pensar um pouquinho no dia, a gente esquece, a gente vive naquela correria. Às vezes, tá em alguma situação no trabalho, tem acesso fácil ao alimento e alguém senta do seu lado pra comer, ai, vou comer também, né? A gente faz muito isso sem pensar. Não é pra ficar com esse peso da comida, com esse medo da comida, mas é pra trazer um pouquinho mais de clareza no que efetivamente você escolheu pra se alimentar. Traz qualidade, traz saúde. Com certeza. Onde que fica o hábito nisso tudo, Risse? E isso é uma questão. Porque se eu levar pro trabalho algo que eu possa comer, o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo, ele tem todas as refeições do dia dele, todas organizadinhas, ele sai de casa com uma mala desse tamanho aqui, ó. A organização é perfeita. Tudo bonitinho, ou seja, fica mais fácil pra ele. Se ele sente aquela vontade, aquela fominha, ele tem ali que comer. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas. A organização faz o hábito ser formado de uma maneira muito mais fácil, né? Quanto mais organizado a gente for, porque se a gente for desorganizado, onde você estiver, aí você passa a hora sem comer, aí vem aquela vontade de comer qualquer coisa que vier, aí come sem mastigar, porque tá muito tempo sem comer, a fome tá muito grande, a vontade tá muito grande, e por aí vai vir uma bola de neve. E muita gente, é como você falou, ah, eu tô no trabalho. Trabalho é algo que a gente faz com uma rotina, a maioria das pessoas tem uma rotina. E não percebe que virou hábito, Mira. Pra nutrição, algo que você faz semanalmente é hábito. Então não é nossa exceção, só de sexta, sábado e domingo que eu tenho uma compulsão e como mal. Sexta, sábado e domingo é um hábito. Sim, sim, sim. Não é uma exceção. Tá, então vamos lá, vamos fazer a marmitinha, vamos pensar no que pode levar, o que não pode. É o que a gente falou, quer comer o docinho, come, mas come uma fruta antes. Vai comer menos doce, pelo menos, né? Terceira dica da mala da Mira. Ai, 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 ai. Tá ficando cada vez mais fácil. Daqui a pouquinho eu vou telefonar pra você. O que tem dentro da mala, você encontra no escritório. Tem no escritório. Tem na sua casa também. A gente já volta já. Já tô aqui do lado da mala pra te dar a última dica. Anotou, anotou. Quem não anotou, sinto muito. Tem grampos. Tem grampos nesse objeto que tá aqui dentro. Ok? Então tá bom. Já venho com novidade, mas antes, Beleza Transformada com Alex Santana. Olá, pessoal. Se você não me conhece, eu sou Alex Santana, educador e protagonista de Itália Hairtech e especialista em noivas. E por ter feito mais de 3 mil noivas e ter cruzado tantas histórias, principalmente como produções no salão e trabalhar com várias marcas de cosméticos, fazendo feiras nacionais e internacionais, isso me trouxe uma visibilidade muito legal. Como vocês podem acompanhar aqui em várias dessas produções no nosso Instagram. Olha só pra você ver. Bom, e tantas histórias que a gente cruzou, gente, tantas pessoas que a gente conhece nesse meio campo e tantas pessoas nos seguem no Instagram e a gente nem sequer conhece, que a gente não sabe o quanto esses vídeos que a gente faz pode tocar pessoas tão distantes. Pessoas que, às vezes, estão pensando em frequentar, em vir até o salão e não tiveram a oportunidade. Pessoas que, às vezes, também tiveram as suas histórias mudadas por decorrer da vida mesmo. Por tanto trabalho, por tantas histórias, por filhos e tudo mais. Como essa história que eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, essa minha fã, gente, é muito legal. Ela acompanha a gente no Instagram, tudo que a gente fazia, tudo que a gente sempre posta. Eu sempre observava lá que tinha curtida dela, tinha o coração dela, ela interagia. Bom, gente, a gente tem todos os dias nas nossas redes sociais pessoas que acompanham a gente muito. Mas eu tenho uma pessoa muito especial que qualquer coisa que eu posto, ela sempre entra em contato, ela sempre curte, comenta e tá sempre comigo. Então eu vou ligar pra ela agora, chamar ela pra fazer uma transformação. Vamos ver se ela vai atapar ou não. Alô! Oi, bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo ótimo! E, André, onde você mora? Eu moro em Olímpia. Olímpia, pertinho, do lado de Rio Preto. Sim. Ó, deixa eu te falar, eu que... Eu vejo que você sempre acompanha nossas redes sociais, né? Todos os dias. Todos os dias, muito bom, muito obrigado. Eu queria chamar você pra fazer uma transformação no salão, você topa? Meu Deus, gente! Tá afim de mudar de visual? Sempre, né? Ah, então? Você topa ou não topa? Topo, sim. Ah, que bom, então. Quanto você pode? Ah, eu vou falar... É o trabalho de segunda sexta, né? De sábado, não sei se eu poderia. Então eu vou falar pra minha secretária entrar em contato com você, aí ela marca com você tudo certinho, e aí eu vou te dar de presente, tá bom? Muito obrigada. Meu maior presente é você conhecer você também. Ai, obrigado. Ai, para que eu choro! Obrigada. Obrigado eu, viu? Pelo carinho sempre. Tá bom? Adeu. Beijo. 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 Ó, a gente vai marcar pra já, tá? Já pode ficar que a gente vai marcar urgente. Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigado, tá? E aí, Andréia, só até que enfim eu conheci você, gente. A ficha ainda não caiu, não é assim? A gente trazendo o moreno iluminado dentro da possibilidade de clareamento que o seu cabelo vai nos dar. Tá, Júlio. Pode ser? Pode ser. Nossa, show. Vamos pra aula, galera? Vamos. Vamos embora. Você não vai ver até o final, tá? Ah, meu Deus, tá bom. Não consegue? Eu já tô no estado de... Sem dormir, sem tudo. Ah, então bora lá. Espero que você goste muito. Você tem que ir embora. Estou amando. Pode ficar aqui, mano. Preparada? Sim. Pode abrir o olho. Meu Deus, que coisa linda. Gostou? Demais. Meu Deus. E uma coisa que você falou que eu não quero mais ouvir falar, tipo assim, que você foi mãe e só deixou, ficou pensando com filha. Sei que toda mãe, é lindo a gente ouvir falar que mãe cuida tanto de filho, mas é importante pra gente também como filha saber que as mães também parou pra cuidar delas também. Isso é muito lindo, esse momento seu hoje com você. Muito obrigado. Tem o seu uso visual? Também, demais. Fiz o máximo possível sem te dar trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom, e a gente sabe que o Beleza Transformada está chegando hoje a mais de 202 cidades, gente. Isso que a gente está falando pelo SBT, e sim, pela internet e ao mundo inteiro. Então, se você conhece alguma história incrível que possa ser assim, mereça essa transformação, gente, acompanhe as nossas redes sociais, interaja com a gente. Está aqui, ó, o link aqui embaixo das nossas redes sociais que nós vamos escolher uma dessas histórias pra contar pra você aí de casa. E quem sabe pode ser você. Já pensou nisso? Então, eu vou aguardar cada história que vocês querem conhecer, cada um cada vez mais mais profundo, de coração mesmo, e eu vou fazer essa transformação no próximo programa. Então, bora comigo! Obrigada, Alex! Um beijo pra você, você arrasa sempre. E, ó, quero que você preste muita atenção, presta mesmo atenção, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Depois você vai reclamar. Você já sabe, né? Você já foi lá no Insta? Eu tô aqui pra te falar de uma grande novidade, gente, que eu quero contar pra todos vocês. Eu tava super ansiosa já. E agora eu vou te falar. Olha só o que vai chegar aí. Programa da Mira! Uma baita novidade. A partir de 18 de março. Anota. 18 de março, hein? A gente vai mudar de horário. É isso aí, ó. Eu que te faço companhia hoje, aqui na hora do almoço, eu vou te encontrar em horário nobre, quando você estiver chegando em casa, relaxando, descansando no sofá, é, jantando lá com a sua família, às 18h30, tá bom? Todos os quadros, todas as receitas que você ama vão continuar, mas eu também chego com muita novidade, viu? Quadros novos, prêmios pra você aí de casa. Então, já sabe, a partir de 18 de março, você vai se divertir comigo, eu te espero no programa da Mira, às 18h30, tá bom? Muito bem. E eu vou ali, ó, porque tá todo mundo perguntando... Oi, aí! Voltei! Se você vai comigo pro programa da Mira, Rodrigo. Não, porque o programa é da Mira, então tô brincadeira, gente. Lógico que eu vou. Eu, madruga, todo mundo, toda equipe, todo mundo vai juntinho, né? Às 18h30, hein, gente? Ó, e quem tava com saudade, o madruga tá bem, gente, ele tá vivo, ele tá aqui. E aí, filhinho, fala aí pras pessoas, vou te apertar até você chorar. Então, não cho... Não. Vai. Ele aperta o cachorro, gente. Não, mas só quando não off, porque senão os defensores de animais me processam. É. Vamos lá, pra pegar a caneca da Mira. Será que a pessoa de hoje vai acertar o que tem na mala da Mira? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Né, madruga, né, madruga! São José do Rio Preto. Ó, Rio Preto. Atenção, aparecida. Aparecida. Aparecida de Rio Preto, fica do ladinho do seu celular. Madruga! Ih, filho! Ih, menino bonito! Vamos ligar. Anotou todas as dicas. Olá, aparecida. Aparecida. Fala comigo pelo celular, aparecida. Ah, eu queria mandar um beijo pra uma telespectadora que me encontrou ontem na farmácia, mas eu esqueci o nome dela. Ela falou que sempre manda a foto e a gente não coloca a foto dela. Ai, meu Deus. Mas continua mandando que a gente... Aparecida? Alô? Alô, aparecida? É, aparecida. Sabe quem tá falando? Oi? Você sabe quem tá falando? Oi, aparecida. Quem tá falando? Era a Mira. Ah! Anotou as dicas, meu amor? Eu tô aqui, ó. De tranquilidade. O quê? Eu anotei. Ih, você vai ganhar a caneca, então? Eu não. Você viu a novidade? Você viu a novidade que a gente vai pra noite agora, semana que vem? Eu tô vendo, eu ouvi. Vai continuar assistindo, né? Ó, claro. Ah, bom. Eu não sei se não. Ó, aparecida, que bairro que você mora aqui de Rio Preto? No São Francisco. No São Francisco. Pergunta pra ela, o que que tem na mala? Anotou todas as dicas certinho? Anotei. Então fala, aparecida, o que que tem na mala da Mira? É um grande viador. Ih, será? Nossa, é cachorro numa mão, caneca na outra, madruga. Se não dá, Fih. Pode revelar? Pode. Aparecida, você acertou! Aqui! Aí! Ainda que você tá com um monte de coisa aí na mala? Que legal! É a primeira vez que eu sou 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 que eu sou. Ah, que bom! Obrigado pela audiência, viu, aparecida? Aparecida, um beijo grande pra você. Muito obrigada por todos os dias. A produção vai falar contigo pra te enviar a caneca, tá bom? Ok, obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Riss, eu tô feliz. Ah, que lindo. Eu também. Eu também, eu também. Riss, obrigada, meu amor, por hoje, pelas informações. É muito bom te receber sempre, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. É mais. Se você vira mulher bonita correndo, é a Riss. Rô, obrigada. Tchau, gente. Tchau, fala tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri